Curitiba, Vila das Torres, periferia da cidade, quinta-feira, duas da tarde. Mariana, Vânia e Adriana, três estudantes universitárias, chegam à Associação da Vila para mais uma tarde de muita dedicação, afeto e solidariedade. Todas as semanas, elas vão até o local para conversar com aproximadamente 30 senhoras analfabetas, em sua maioria, para incentivar a autoestima, o convívio social e o respeito entre elas. As três alunas cursam psicologia na Pontifícia Universidade Católica do Paraná e desenvolvem atividades de culinário, oficinas de artesanato e orações com as senhoras. Santificado seja vosso nome. Uma verdadeira terapia em grupo. O que elas vivem aqui na comunidade é bastante sofrido, é uma vida bastante sofrida. Elas traziam no começo muita história para nós de sofrimento, de morte, de perda. Então, o objetivo do trabalho foi resgatar a alegria e um pouco da identidade delas. O que a gente tem aprendido com elas é que a sabedoria cai bem em qualquer lugar. Não é porque é uma comunidade carente, não é porque são pessoas que têm dificuldades de trabalho, dificuldades na vida, que não têm nada a ensinar. Teve uma senhora que chegou aqui, por exemplo, falou assim, ai, em casa tudo dói, aqui no grupo até a dor passa. Então, assim, mostrando que, assim, não só a dor psicológica, mas a dor física aqui no grupo, elas conseguiram estar mexendo nessas coisas e estar se sentindo melhor, tanto psicologicamente quanto fisicamente. No começo, o que se via eram mulheres tristes e com olhares perdidos. Mas, aos poucos, esta realidade foi mudando e os rostos foram apresentando expressões bem diferentes das que eram vistas antes. Desde que começaram a participar deste grupo, elas contam terem mudado de vida. Depois que começou esse grupo aqui, essas meninas aqui com a gente, a gente ativou mais, a gente ficou mais alegre, porque tem gente nova, assim, que compartilha com as idosas, né? E a gente achava que a gente estava, assim, jogando para lá, né? E hoje a gente se sinta feliz, está no meio. Cada uma que vem falar uma palavra para a gente, fazer uma partida para a gente, a gente aprende mais, né? A gente convive melhor. O projeto, que teve início como atividade complementar fora da sala de aula, se tornou uma verdadeira paixão para as alunas. A ideia deu tão certo que o trabalho vai continuar, mesmo com o término do período exigido pela universidade. A professora Neuzi Barbarini, que acompanha o trabalho das estudantes, explica a importância deste tipo de atividade. O trabalho com idosos hoje é um trabalho essencial. A população idosa tem aumentado muito. E um trabalho como esse é o momento de desenvolver essas técnicas, de entender um pouco mais esse grupo. Com o tempo, elas vão adquirindo autonomia, elas vão percebendo o saber que elas têm, o conhecimento que, muitas vezes, não é valorizado no cotidiano, né? Geralmente. E num grupo como esse, elas podem perceber que esse saber não é um saber para ser jogado fora. A vida difícil, sempre em meio à pobreza e à falta de condições básicas de sobrevivência, não fez essas mulheres desistirem da alegria de viver. Um verdadeiro exemplo de superação e força de vontade. Hoje eu sinto assim como eu estou com 14 anos, né? Com a importância. É...